Parte dos setores que retornariam no dia 13 foram adiados de acordo com o decreto municipal. Esta é a segunda fase de retomada das atividades econômicas na capital. De acordo com o presidente do Sindicato dos Logistas do Piauí, a decisão de adiar a reabertura das atividades causou surpresa. A maioria dos estabelecimentos já estão com os protocolos sanitários elaborados. Os protocolos que foram estabelecidos, tanto pelo Sindicato de Loja como pela vigilância sanitária, eles estão prontos, já estão sendo adotados por todos os empresários com avisos, com o indicativo do distanciamento, com a utilização dos equipamentos de segurança, principalmente os equipamentos daquelas pessoas que estão ali, que é o uso de máscara, o uso de álcool em gel, toda essa parte aí, que isso é o básico, né? E o distanciamento entre o cliente e o vendedor, entre os próprios vendedores dentro da loja, tudo isso aí já está sendo preparado. As barreiras sanitárias que são exigidas dentro dos protocolos, tudo isso foram realizados pelas empresas. Por quê? Porque se tinha uma expectativa de já estar iniciando essas atividades aí desde o final de junho. Mas infelizmente até agora não temos ainda essa data prevista de quando vai ser realizado. São mais de 100 dias de comércio fechado no centro da capital piauiense. Diante de um cenário de crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19, vários trabalhadores já foram demitidos. E diante de um cenário de dificuldades, as expectativas em relação às datas comemorativas não são boas. A gente acredita que nem dia dos pais a gente possa ter mais data, né? Então isso aí a gente não tem mais essa expectativa, né? Nós perdemos dia das mães, perdemos dia dos namorados, tá certo? Então perdemos o São João, quer dizer, são tudo datas importantes que você pode estar aí vendendo. Então isso aí, quer dizer, dia dos pais já é agora em agosto, na segunda, segundo domingo de agosto. Então a gente não tem essa expectativa também para ir para lá, né? Embora seja uma data que em termos de venda ela seja pequena, mas é uma data importante. Mas infelizmente nós não temos ainda essa expectativa de ter as lojas abertas nesse período.